Foi uma grande festa do Ribatejo, foi uma grande mostra daquilo que é a agricultura a nível nacional. Aquilo que foi aqui apresentado em termos de inovação e tecnologia deixou claro para quem nos visitou que a agricultura é uma atividade que tem um grande caminho em termos de inovação e tecnologia para percorrer. Já existem muitas soluções mais sustentáveis ambientalmente, mais eficientes tecnicamente e aquilo que vai acontecer nos próximos anos em termos de transformação vai ser verdadeiramente uma revolução. Foram nove dias de festa. As pessoas, de uma maneira geral, estavam contentes, estavam a sorrir. Quantos brindes fizeram aqui com vinho, com leite, com sumo, com espumante, com cerveja? Quantos abraços se deram nesta feira? Eu acho que este ambiente de alegria se via de uma forma generalizada nas pessoas. As pessoas estavam também com grande necessidade disto. Projetos completamente sustentáveis, como não posso deixar de referir esse, que é aqui da região, com a produção de proteína através de insetos e de substrato para os solos. São projetos que não são o futuro, são o presente e isso demonstra bem o que se tem evoluído. O município de Santarém, à semelhança dos outros anos, empenhou-se para que o seu dia tivesse uma grande participação. Sei que entraram 27 mil pessoas nesse dia. Tivemos todos os dias iniciativas no nosso stand e tivemos mais de mil crianças. E eu quero aqui referir isso, no Pacto de Forol, também foram à Confagre, foram aos animais. Foram tudo aquilo que eram iniciativas e, portanto, para nós é com grande satisfação que essas mais de mil crianças passaram um dia na feira. Destacar também a Almeirim, que fez aqui uma ação grande ontem. A ação é grande quando envolve as pessoas, quando envolve os atores do terreno. Viu-se aqui marchas com pessoas que já andaram a treinar e que se viam que vinham com todo o gosto. Se calhar nunca tinham tido tantos espectadores como aqui. É pena que os restantes conselhos aqui do Ribatejo, este espaço foi construído para o Ribatejo, para todos eles. É pena que não deixem um bocadinho de lado os seus bairrismos e não se unam todos aqui. Vai haver escassez em algumas partes do mundo, obviamente, especialmente em África. Agora, não vale a pena pensarmos ou quererem-nos indiciar que vai haver escassez de alimentos na Europa. Isso não é verdade. A Europa tem capacidade para produzir alimentos que excedem o seu consumo. Aliás, a política agrícola nos últimos 30 anos o que fez foi criar mecanismos para diminuir os sedentes.